Na cidade de Kutia, vamos visitar o maior templo budista da América Latina, com esculturas, jardins, almoço vegano e uma loja mística. Tudo isso agora! Estamos aqui no Templo Zulay em Kutia, no estado de São Paulo. Esse é o maior templo budista da América Latina. Foi construindo em 2003, portanto tem quase 20 anos. E logo aqui na entrada, pode ver que tem esse que chamamos de o Buda Gordinho, mas eu vou explicar que esse aqui não é o Buda. Esse gordinho é o Budai. Ele vem lá da cultura chinesa, ele é um monge que viveu 1.600 anos depois do Buda. E ele, essa forma gordinha dele representa fartura, riqueza. E ele está sempre andando pelas vilas de forma errante, aleatória e rodeado de crianças. Porque isso aí é da cultura chinesa, que eles têm que ter família grande. Então, já associa isso. E ele sempre traz um saco. O saquinho dele tem doce para as crianças, que ele dá, tipo o San Cosme e Damião, e arroz para as pessoas com fome. E além disso, ainda com esse saquinho, ele pega os problemas das pessoas e leva embora. Vocês podem ver que aqui, no templo, tem vários lugares de vaga de carro e estacionamento. Então é tranquilo vir. E logo aqui, na entrada, tem várias estátuas do Buda. Esse aqui não é o gordinho, esse é o Buda original. O Siddhartha Gautamai. Olha aí. Ele, na verdade... O Buda original, ele é atlético, porque ele fazia artes marciais. Vamos continuando aqui. Podemos ver que aqui está cheio de turistas, farofada em peso, o pessoal tirando foto para o Instagram. E a gente pode ver que aqui, no caminho, tem várias estátuas interessantes aqui. E lá, a entrada principal do templo de Juá. Olha aí, olha aí. Que belíssima estátua, hein? Esse aqui está oferecendo arroz, muito bom. Aqui o Bichar Paris. Belíssimo escultor, hein? Aqui é um ambiente muito gostoso, acolhedor. E vamos ver o que tem lá para cima. Olha aí. Aí tem a placa já indicando, ó. Plain ground para as criançadas. Museu, banheiro, loja, cafeteria. Está tendo aí alguns mantras, que estão recitando. Olha aqui. Mais um chafariz. Vamos indo aqui. Aqui está bem bonito. Sente o clima do lugar. Lembrando que esse é um templo de Taiguan. Que hoje em dia pode ser da China ou não. Ninguém sabe o que vai acontecer. Então, eles seguem o budismo chinês. Não é japonês, como muitas pessoas pensam. E aí, ó. Tem vários incensos acesos, ó. Tem até o monge lá. E aqui, ó. Olha aí os cones de guarda. Quem lembra o vídeo que eu fiz lá na Torre Miroco? Eu comprei miniaturas deles. E essa árvore. O pessoal coloca uns papelzinhos com agradecimentos, pedidos. Muito interessante. Olha aí o monge tomando chá. É no detalhe. Olha aí o chazinho. Sirva-se à vontade. Está bem quente aqui, ó. Queimei a língua. O chazinho do Tempusulai. Sem nota. Ele não tem gosto. Desculpe. E olha aí que belíssima estátua do Buda, hein? Essa é gigantesca. Muitas flores perto. Olha aí no detalhe. Olha que bonita essas imagens aqui. E aquelas comidas que provavelmente vai ser para doação. Olha aí o playground das criancinhas. Tem lá um belíssimo quadro. E um Budinha. O que é isso aqui? É o Mickey? Que aleatório. Olha aqui no restaurante. Vamos comer uma comida tradicional. Vamos experimentar. ficar tocando uma música tradicional e tem uma fila aqui para pegar os pratos. E é como a vontade. R$ 45,00 com a vontade. R$ 45,00, com a vontade. Adultos R$ 45,00. Crianças de 2 a 8 anos, R$ 25,00. E crianças de 0 a 2 anos é grátis. Então, se você tem 2 anos ou menos, pode vir aqui e pode comer de graça. Saladas em geral. Tem alface. Tem soja. Essa verdura aqui que interessante. Olha aí. Amendoim e soja. Tem que saber diferenciar os dois. De longe parece igual. E aqui sim, comida vegetariana. Isso aqui é um arroz integral vegetariano. Muito bom. Olha lá. Que coloridos os pratos. Isso aqui é uma feijoada. Esse porco é tofu. Esse aqui dá a impressão que é yatsuba. Mas sem frango. Vou pôr um pouquinho aqui também. No começo eu ponho um pouquinho de cada para experimentar. E depois eu monto o prato de pedreiro com o que eu gostar. Olha aqui um. Parece que é um bobó de camarão, mas sem camarão. Vou pôr um pouquinho aqui. Moqueca. É que umas coxinhas deve ser de jaca. Eu acho que é de jaca essas coxinhas aqui. Coxinha vegana. Tem esse creme que eu não sei o que que é. Vou provar também. Jogar em cima das coxinhas. E essa verdura aqui. Por aqui no lado também. Muito bom. E aqui tem melancia e tem esse negócio aqui que eu vou pegar aqui. Será se é bolinho de chuva ou o que que é isso aqui. Vou ver se é boa essa comida vegetariana que eu tenho que uso lá. Primeiro comer a coxinha aqui. Tem um gosto meio... Lembra esponja. Vamos ver a peijoada. O porco linguiça de tofu. Muito boa. A peijoada é boa. Deixa eu ver se aqui... Parece que é uma banana que é a moqueca. Vamos ver se é camarão com banana. Boa também. Boa. Docinha. Vamos ver a que soba agora. Gostei. Muito bom. E agora faltou o arroz aqui. O arroz integral. Mas queria que seja igual ao normal. É normal. Vou dar uma nota um todo. É uma comida com gosto muito suave. Tem curto tempero de pimenta de sal. Não tem carne. Ainda assim, tem sabores variados. E achei muito bom. Comida vegetariana do tempo zoa. É nota. Oito e meio. Então se você tiver uma opção de comida diferente, você não vai encontrar igual a nenhuma essa comida aqui. Só que eu já fui anos atrás, quis voltar e não me arrependo. É isso aí, valeu. E aqui na saída do templo, olha lá. Que belíssimo bambuzal, hein? Imagino eu que seja bambu isso aqui. Vamos ver. É bem forte. E olha que belíssima imagem esse caminho aqui entre os bambuzais. E aqui o corredor, olha lá. Com várias estátuas do Buda. Olha aí. Vocês podem perceber que ele tem uma suástica, mas na verdade o símbolo da suástica é mais antigo e significa coisas boas, né? E depois de lá que os nazis pegaram esse símbolo. E aí vai várias imagens do Buda. E eu vou aproveitar aqui que eu tô com a imagem original do Buda aqui atrás. O Siddhartha Guatamã. E eu vou contar a história dele. Por que que em algumas estátuas ele é bem magro, bem raquítico. Porque quando ele foi fundar o Budismo mesmo, né? Foi quando ele alcançou a iluminação. Chegou no Nirvana, né? Meditando é um estágio de luz assim, o máximo que a pessoa pode alcançar. E ele tentou chegar no Nirvana numa caverna. Ele ficou vários dias sem comer. Só meditando. Na verdade ele comeu só um grão de arroz nesse tempo. E nada feito. Ele não conseguiu. E aí só depois que ele achou uma árvore e foi meditar embaixo dessa árvore. E aí em menos tempo ele conseguiu chegar no Nirvana. E onde fica essa árvore é a cidade de Bodh Gaya, na Índia. Eu já fui lá, mas na época eu nem filmava. Eu vou deixar algumas fotos aí de Bodh Gaya. E vídeos também. Só para sentir o clima. É um lugar sensacional para você viajar. Fica aquele barulho... Não é um barulho, né? É uma sinfonia da meditação em volta do templo, em volta da árvore. E vem gente do mundo inteiro, os budistas, né? Para contemplar. É um belíssimo lugar. Quem for para a Índia é parada obrigatória. Apesar de não falarem muito no turismo, né? Falam mais do Taj Mahal, de Jaipur. Mas lá também é muito legal. E aí Apesar de não falarem muito no turismo, né? Apesar de não falarem muito no turismo, né? E agora eu vou ler o pergaminho que eu peguei lá no templo. E tem uma frase, um conselho para a vida. Vamos ver o que que é. Palavra de Dharma. A magnanimidade é capaz de dissolver a frieza do ódio. É, eu não entendi muito bem. Mas essa é a frase. E aqui estamos indo ao Lago Zulai. E é um belíssimo jardim, mais ali embaixo. Vamos lá. Vamos aqui em direção ao Lago Zulai. Olha aí. Uma belíssima ponte. Vamos ver se tem algum bicho. Olha aí. Tem uma carpa aqui. E uma tartaruga. Que bonito. Está tomando arzinho. Só que a água está bem turva. Não dá para ver direito. E olha ali a belíssima ponte. Vamos lá. Tem até uma informação aqui. O lago está passando por tratamento de despoluição. Não jogue comida. Eu estou achando que eles jogaram tanta comida aí para as tartarugueses para os peixes. Que ficou tudo sujo, poluído. Agora eles estão limpando. Ou então estão jogando verde. Porque se estivesse tão poluído assim, os bichos estavam mortos. E olha aqui que broxante. A ponte é proibida a passagem aqui. É que está cheio de restrição aqui no templo. Não deixa eu filmar. Eu tenho que driblar todo mundo. Fingir que estou fazendo selfie para conseguir filmar. Mas vamos ver o que dá para mostrar aí. Ainda assim é um lugar legal porque tem aulas de Tai Chi Chuan, de língua chinesa. Tem meditação. Por exemplo, num feriado que você queira fazer meditação, vai no carnaval. Ao invés de você cansar da micareta, estar aposentado ou não quer a esbórnia. Você passa o carnaval aqui meditando. Tem um curso de meditação. Só que assim, as regras são meio rígidas. Você não pode pegar no celular. Você não pode pensar em promiscuidades. Você tem que... A última refeição do dia tem que ser líquida. Que se não me engano é 5 ou 6 da tarde. Então tem uma série de restrições. Mas assim, se você sobreviver a isso, você sai renovado. Eu ficaria uns 3 ou 4 dias disso. Seria como se fosse um detox de dopamina. E vamos ver aqui que tem algumas lojas de miniaturas e quitudes aqui no lado do templo. Vamos lá. E passando aqui no estacionamento, olha que inusitado. Um carro estacionado, bem sujo e alguém escreveu. Me lave, porco. Olha aí. No detalhe. E aqui ao lado tem um puxadinho do templo com algumas barracas que vêm de artesanatos, miniaturas. Olha essa loja aqui de roupas meio psicodélicas. Isso aqui é um provador, olha. Olha aí a cortina que bonita. E é tudo on. Belíssimas blusas aí, meu Harry Krishna. Vamos ver o preço. Não tem preço. Se não tem preço, é que deve ser caro, mas olha. É bem bonito aí. Aqui é uma loja de miniaturas e souvenirs. Olha o Shiva. Tem vários incenseiros aqui, olha. Esse aqui, muito bonito. 130. Olha aí, várias cabeças do Buda. O Ganesha, aquele deus indiano do elefante. Olha que bonitinho. Esse aqui, olha. O preço está bom. R$24,00. Tem várias essências com cheiro. Olha aí. Se quiser o Buda gordinho, o Budai, que tem aqui. Olha aqui essas cabeças do dragão. O Barong. Criatura da mitologia indú. R$390,00. Olha a lingona dele. Que beleza. Tem alguns artefatos de Wicca. Aqui, as bruxas. Tem um duende. O que é isso aqui? Interessante. É um pratinho. É um sino tibetano. É o quê? Sino tibetano. Sino tibetano. Isso. Você deixa a palma da sua mão bem aberta, tá? Os dedos não fecham na tigela. Tá. Eu venho com um leve toque e venho puxando esse som. Perceba que eu coloco um pouco de força nesse momento, tá? Tem uma fricção. Ele vem raspando com energia, tá? A vida, ela é feita de energia. Então eu preciso colocar força, colocar vontade. Esse som vem crescendo. Ele vem de dentro pra fora. Tá bom? É o som da vida. Ah, ele vai fazendo eco dentro do próprio prato, né? Dentro dele. E daí ecoa pra fora. Depois sai. Por isso que vai ficando cada vez mais forte. Isso. E pra você aproveitar mais esse momento, é bom você fechar os olhos e respirar, tá? Vamos fazer uma respiração profunda, que você trabalha o diafado. Tá? Enche o peito e solta lá embaixo. Você vai perceber que essa vibração, ela vai passear pelo seu corpo. Ela não fica só na sua mão. Você vai se encher de vibração. Se encher de vida. Que é o on é o som da vida. Sim. Que calma. Vamos ver, gente. Vai chegar lá. Faz mais forte o movimento. Não. Pera aí, licença. Aqui assim, ó. Em cima. Na borda. É melhor você fazer, né? Viu? Caramba. E se você faz um pouco mais rápido, ó. Solta aí. Valeu, não tem interessante. Isso aí a pessoa faz é pra ela se acalmar. Então, esse é um acessório de meditação. Você vai fazer uma meditação. A gente auxilia a você se desconectar. Se desconectar e se concentrar só no ombro. E entrar dentro do ombro. Isso aí. É isso aí. Só vende aqui na Marte. Aqui no lado do Tempo Zulá. Qual que é o preço desse pequenininho? Puxa, o primeiro ele custa R$362. E esse aqui é R$362. É porque é importado. Sim. E esse aqui? Esse R$462. Esse aqui R$462 é um ótimo investimento, porque depois pra você meditar, ó, é como se fosse já uma arrancada, né? Isso. Você poupa aí vários minutos pra se concentrar. Muito interessante. Muito obrigado, Ana. Obrigada. Dá pra você. Vamos testar o incenso indiano, que é diferencial. Fica mais tempo aceso. Ó, a vareta dele também. Isso aqui é a masala. O nome dela é masala. Isso. Tem que fazer cabaninha que tá vento. Nossa, o cheiro é incrível. Olha aí. Um aroma. E permanece no ambiente por uns 40 minutos. Eu tô sentindo. Tanto que eu entrei aqui na loja, eu falei, caramba, que cheiro gostoso. É. Deve ser desses aí. Isso. Importado da Índia. 55 anos de tradição. Muito bom. Custa R$25. Olha aí. A caixinha custa R$25. Ó, o Nag Shampa. Esse aqui, ó. Tem até a foto do mestre aqui que bolou. 55 anos de tradição. E tem esse outro aqui. Que tem... Mostra aí todos os chakras. Olha aí. Eu ganhei de brinde esse incenso indiano tradicional. Então, essa loja aqui, ó. Artesanato aqui no lado do Templo Zulai, ó. O Templo Zulai tá lá. E é a única loja de artesanato que tem aqui no lado. Ó. É. É.